E agora sim, voltamos, galerinha! Pra quem não se lembra, a gente veio de duas derrotas e engatamos três vitórias na sequência. Veranópolis, esqueci o outro, e o último que foi o Ceará. A gente começou muito mal a quarta divisão, mas agora a gente já conseguiu recuperar. Temos o saldo de gol negativo, temos o nosso artilheiro Faustina Aspirla com seis gols, é isso aí! O artilheiro da época, Faustina Aspirla! São quatro jogos e seis gols, a gente está com 146 mil reais em caixa. E vamos agora enfrentar o Alecrim Distrital pela Copa do Brasil, o nosso famoso 4-4-2. O nosso zagueiro, Adeildo, já está no nível 3, então vamos para o jogo! Zé Renato Vendido, Kleber, Mirandinha, foi o Corinthians, voltou para o Corinthians. Ih, caralho, Luizão, velho! Porra! Olha o Irênio, jogava muito, o Irênio! Alecrim, se eu não me engano, é Ceará ou Alecrim? Não lembro! Está lá, Faustina Aspirla! 1x0! Olha o Ronaldinho Gaúcho metendo gol aqui, olha! Faustina Aspirla! Também gol do Burunga, mano! Aí você está tirando, hein! Vamos descansar uns malucos aqui, mano! Vamos para cima! Jogo de boa, dá para ganhar tranquilo, então a gente vai para cima! Burunga! Ih, o Burunga machucou! Ainda bem, hein! Vander! 3x1, sacramentou! Estamos na próxima fase! Uma ótima vitória da Ponte Preta! Olha o Corinthians aqui, ganhando o Vasco! Olha, nossa moral está bem! Estamos bem, tranquilo! Temos dinheiro, um pouquinho de dinheiro em caixa! Logo, logo a gente vai ter que fazer umas transferências, né? Nosso 4-4-2 de sempre! Vamos embora! Contra o Havaí! Dos últimos colocados! Jacaré, Fantique! Fantique jogava bola, hein! Só lembro dele! Mineiro! Mineirinho! Mas que referência, hein! Faustino Asprila! O artilheiro da multidão! Caralho! Nem vi aqui! Opa, penalti! Vamos fazer uma coisa diferente, ó! Um pouco goleiro para bater! E o artilheiro vai só faltar! Puta, que pariu! Eu abri 3x0! Julinho fez! Tá bom! 3x1, tá bom! Tem que parar de tomar gol, né? Goleiro burro! Fim de jogo! Mais uma vitória! Nossa! Quinta vitória consecutiva! 3 no campeonato e 2 na Copa do Brasil! É, despediu um aumento! Começou a patifaria! Mano, tá suave! Vamos comprar um goleiro? Só para... Para deixar ele subindo! Então, esse goleiro é caro, hein! Vamos comprar o mais barato aqui, ó! E aí, Gonzalez! Da onde que ele é, mano? Não consigo ver Guiné! Sei lá que desgraça é essa! Vamos comprar aqui, ó! 18 mil! Ó, tem o Emiliano Zapata! Vai! Sei mesmo! 18 mil! Porra! Tamo bem! 4-4-2! Agora contra o Botafogo! Botafogo! Que tá lá embaixo, mas não morreu! Ó, o time é bom! E aí, caralho! Mostra na espírita com 9 gols! Caralho, bicho! Vambora! Vambora! Ó, estádio cheio! Vamos em busca de mais uma vitória consecutiva! E aí, caralho! Vamos, vamos pro atacante, então! Wagner Mancini! Rala! Rala! Vamos com 3-3-4! Foda-se! Deixe-se ganhar, porra! Pelo menos um empate! Vai, desgraça! Empata! Vai! Porra! VAM! Ah! Ih, rapaz! Filha! Ah, fodeu, hein, mano! Porra! Perdo o Botafogo, mano! Caralho! 3 jogos! 6 jogos! 3 vitórias! 3 derrotas! Ó, vamos pegar o Marília Distrital! Marilhinha! O nosso ataque tá bom, hein? Vamos fazer o seguinte? Vamos pôr 3 atacantes pra descansar o meio campo, né? É isso aí! Nosso goleiro chegou! De Guiana! Caralho! Vambora! Marília! Estádio cheio! Contra a Ponte Preta! Clássico Paulista! Olha o Caxias e Brasil Farroupilha! Clássico do Rio Grande do Sul! Acho que nem existe mais Brasil Farroupilha! Pênalti! Vai, Regis! Vai, Regis! Respe Tibu! Respe Tibu! Está lá! Gol! Da Ponte! Sob controle! Vamos pôr o Sandro Gaúcho aqui! Só pra meter mais um gol! Está lá! Regis! Regis Matador! Aham! Foi expulso! E Faustino Aspirio deixou o seu! 3x0! Estamos com a C... Ih, caralho! Ainda bem que contratei! Puta! Fudeu, mano! Meu goleiro nível 1! Aí, Arce! Foi pro espiante! Putz! Olha! Caiu pro nível 1, meu goleiro, velho! Caralho, bro! Puta aí, ó! Começa a... Ferrar tudo, velho! Vambora! Vamos pro jogo! Viraliponte contra o Criciúma! O time do Criciúma é bom, hein? Não é não? Ó! Tudo 7, bro! Aí, começou! Então é o goleiro nível 1, caralho! Ai, fodeu, mano! Porra! O Sandro Gaúcho me fodeu! Era pra ele entrar aqui! Tá lá, Faustino! Vai em vida! Oh, bosta! Segunda derrota consecutiva! Caralho, eu sou um merda, meu irmão! Caralho, ó! Nossa, o goleiro subiu ali! É um nível! Vai pro jogo você mesmo! Ó, vai ser o último... Se eu perder, aí eu vou vender! Vou ter que vender, mano! Pra recompor o elenco! Vambora! Fim do primeiro turno! Tá a oitava rodada! São oito times em casa divisão! Tá lá, Asprila! O artilheiro colombiano Zika! Vamos, 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 vamos! Empata não, empata não! O Brasil de Produs empatando! Beleza! Vitória! Doze pontos! Temos a quatro do líder! Nossa, o Brasil de Pelotas não perdeu ainda! Então, assim que terminou o nosso primeiro turno! O Brasil de Pelotas, Botafogo, Cresceu, Meia-Gente, Ceará e Ponte Preta! Vamos, então, contra a Portuguesa da segunda... Ih! É couro! Tem nem que falar! Olha o técnico, eu vou usar galo! Couro! Vamos jogar só por jogar! Três atacantes? Vamos jogar três atacantes! Foda! Jogando em casa! Vai que a gente dá uma sorte aí de sair uns dois pênaltis! Vamos ver se o Juiz tá roubando pra nós! Que aí já... Aí, ó! Dois pênaltis, vai! O Galeano, Paulo Munes... O Palmeiras tirou São Paulo! Ó, primeiro tempo tá tranquilo! Pô, os caras vão tá conseguindo fazer gol no meu goleiro nível 1! Caralho, velho! É da puta! Estamos eliminados! Já era esperado, né? Pelo menos a gente ganha um dinheiro, viu, cara? Chegamos na oitava de final, pô! Com esse timinho ruim! Tá bom! Ó, ganhamos 10 mil, né? Tomar nos olhos! Galera, então é isso! Nosso segundo vídeo aí, tá? A gente tá... Recapitulando! Estamos na... Quinta posição! Três pontos atrás do segundo! Sobem dois, tá? Sobem dois! Temos o artilheiro do campe... Aí! Apertei a bosta! Temos o artilheiro da época, que é Faustino Aspiria com 12! Hernani com 11! Ó, o Tuta! Com 10! Caio, Ribeiro e Romário! Tá, o artilheiro ganha... Quando você ganha o artilharia, você ganha 3 milhões! Beleza? Eu vou ter que fazer algumas modificações na equipe aí! Então nosso muito obrigado! Pra quem ficou até aqui! Curta! Comenta! Compartilha aí, tá? Quem quiser o jogo, mais possivelmente eu posso estar fazendo um vídeo explicando como que joga, tá? Então é isso aí! Até a próxima! Próximo vídeo! Essa saga maluca com a ponte preta na 4ª Divisão! Valeu! Tchau, tchau!